Na disputa do terceiro lugar do primeiro campeonato de futsal, aniversário cidade, Serquilho, a Grupo Aquário Exótica venceu o Macacás por 4 a 1. Gol! Escanteio cobrado, Chesco de Bico! Gol! Do Macacás! Contra-ataque do Exótica, sai da marcação, pra bater, canhota na bola! Gol! Gol do Exótica! Sai da marcação, ainda o Diego, tocou com o Solivan, na tabela, o gol! Gol do Exótica! Tentou a jogada, vai pro cobertura, Cleiton, a bola vai pro fundo do gol! Na grande final, Bardo Clinder venceu por 4 a 1, o Filadelfa Tatuí. Jonathan! Vai no pé direito, bateu! Gol! Gol do Biladelfa Tatuí! Do Bardo Clinder! Rodrigo com o Gordela! Gol! Do Bardo Clinder! Estou aqui ao lado do Carlinhos Leite, e vou passar a palavra pra ele, pra ele agora ter uma palavrinha com vocês, amigos da TV Dino Esportes. Muito obrigado! Muito bom estar aqui com vocês, aqui no primeiro campeonato de futsal. A igreja Filadelfa nos convidou pra gente estar falando um pouquinho do nosso testemunho. Quem a gente foi, vocês lembram daquela música, ela veio um negão, cheio de paixão. É o que cantava essa música, ela fez sucesso no ano de 94. A gente ganha um troféu na imprensa. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho do que Jesus fez na minha vida, a transformação que o Senhor fez na minha vida. E é muito bom estar com vocês. Daqui a pouquinho a gente vai estar dando uma palhinha aí do nosso novo CDF. Deus abençoe vocês aí. Obrigado por tudo. O Rosenilton bateu! Gol! Rosenilton achou esse do gol do título! Gol! Adriano recebeu! Chega bem o Barco Klinger! Adriano! É o gol do título! Gol! Gol! Barco Klinger! O cantor Carlinhos de Leito abriandou a noite com lindas canções. Teve também a votação do gol mais bonito do campeonato. Reginaldo do América. América 3, guarda do Inter 3. E na sequência a entrega dos troféus Melhor Defesa e Arquilheiro. Parabéns para a equipe do campeonato. Parabéns para o Atlântico. Parabéns para a equipe do campeonato. Vice-campeão. Parabéns para a equipe. E campeão. Venceu a final por 4 a 1 e conquistou o título do primeiro campeonato. Parabéns para o Atlântico.